Bom dia! Agora são 4 horas da manhã, estamos saindo para o aeroporto porque a gente vai passar o feriado da Proclamação da República e aniversário, baridão, no Rio de Janeiro. Bora lá! Agora são 8 horas da manhã, a gente está saindo para onde? Para o Cristo! Não, a gente vai saltar de asa delta. É sério? O que é isso, amor? É teu presente de aniversário. Você está falando de sério? Top! Não sei se eu estou provarada. Vou tomar mais água. Chegamos aqui em São Conrado, que é o ponto de encontro para pegar a equipe para subir para Pedra Bonita, que é onde tem a rampa para ele voar de asa delta. A gente veio de Copacabana para cá, a gente está no apartamento lá. Foi cerca de 15, 20 minutinhos, foi super tranquilo. E agora é só esperar o horário dele, que é 10 horas. E aí eu vou subir com ele e vou tentar descer a tempo de ver ele pousar aqui. Mas vamos ver. De qualquer forma, vai ser tudo gravado na própria estadela, que já tem uma GoPro para gravar o voo todo. Então está tudo certo. Bora lá! E aí Tem alguém com medo aqui? Um pouquinho. Bom dia, estou aqui com o Caio. Fabiola. Fabiola, na Rampa da Pedra Bonita, Rio de Janeiro, em São Conrado. Caio veio apreciar essa vista maravilhosa. Presente de aniversário. Presente de aniversário voando de asa delta, né? E aí, o que você está achando desse momento, meu amigo? E vou falar que eu estou com um cagacinho, né? É? Nem mesmo. e aí ali joga Eu desci de carro, agora eu vou encontrar ele aqui, perdi o pouso, mas eu não queria perder ele saindo. Passeio finalizado, gostou do seu presente. Então, só pra indicar, eu fechei tudo com a Best Fly, eu vou colocar tudo aqui embaixo na descrição pra vocês terem ideia, poderem ver valores, tudo certinho, tá bom? Então, um beijo e até a próxima dica.